Gani, de volta. Gani, a Anatel lançou uma ferramenta que vai permitir a cada um de nós, consumidores, comparar as ofertas das operadoras. É isso? Saber qual é mais vantajosa, qual está mais cara, qual oferece o melhor serviço? Exatamente. Aliás, é uma ótima iniciativa por parte da Anatel. Por quê? Porque o setor de telefonia aqui no Brasil, e aí entra a internet banda larga, telefonia fixa, telefonia móvel, ele é muito oligopolizado. O que isso significa, Colombo? Poucas empresas dominando o mercado. E aí essas empresas, pela própria natureza do oligopólio, elas preferem não entrar numa concorrência muito forte. Mais ou menos como o setor aéreo, por exemplo. Exatamente. O que é ruim para o consumidor. Por quê? Ao invés de entrar ali numa briga de preço, vamos manter aqui o preço elevado, então, com margens de lucros elevadas. Você não baixa o meu, você não baixa o seu. Exatamente. Vamos tocando. Não que isso seja formalizado, mas é algo natural deste setor. E aí também, a qualidade, não há muita diferenciação. Então, para você conseguir atacar esse problema, ou você abre mais o mercado com mais concorrência, ou garante alguma ferramenta que dê mais transparência. Fica evidente, né, Gani? Quando a gente quer trocar de operadora. Você tem um problema com uma operadora e vai trocar e pergunta, por exemplo, eu sou da A e você da B. Eu quero trocar, você vai falar assim, olha, mas é tudo mais ou menos igual, né? Os problemas são mais ou menos os meios. E às vezes esse custo de transação, né? De você mudar de operadora, você fala, poxa, mas vai continuar a mesma coisa. Eu vou ter que ligar, perder tempo. Exatamente. E aí a Anatel lançou uma ferramenta que é muito útil. A gente vai dar uma olhada aqui. O que ela traz, né? Então, por exemplo, ela compara ofertas por município e serviços. Você vai ver onde ali que você tem um preço que é melhor. E aí tem o filtro, né? Filtra ofertas por nome, empresa e preço. Você consegue fazer essa busca. Verifica a qualidade de dados, onde que tem um dado melhor, onde que a internet funciona melhor. Disponibiliza reporte de erros às prestadoras, aquelas que acabam errando mais, tem mais problemas. E direciona o consumidor já para a oferta da empresa. O que a Anatel não faz? E é importante, né? Não coleta dados pessoais. Então, isso, no mundo de hoje, tem aquela questão do sigilo dos dados pessoais. Então, a Anatel não faz isso, não recebe reclamações sobre ofertas. Existem outros sites que fazem isso aí na internet e não realizam negociação ou contratação. Agora, de qualquer modo, todo esse filtro de buscas, de comparação, é algo que vai dar uma mexida aí nas empresas. Uma ótima iniciativa por parte da agência reguladora. Valeu, Gany. Valeu.